Muito legal o seu, parabéns. Ai, bolinha, obrigada. Ah, depois me fala se você gostou. Tá, bolinha. Calma, a gente fechou o vídeo aqui. Ai, bolinha. Ai, bolinha. Ai, bolinha. Ai, bolinha. Ai, bolinha, bolinha. Ai, bolinha. Ai, trouxa, vai fazer a festa numa universidade, hein? Bolinha, bolinha, filho da c**a. Bolinha, bolinha, bolinha. Bolinha, bolinha. Bolinha Bolinha Que bate a sacanagem Mas Será que esse punhado de insetos asquerosos É o único presente de aniversário Que Bolina vai ganhar do nosso programa Será que domingo ela estará na TV E reencontrando com Alan N. Ervilho Será que novas Sacanagens virão Não perca Semana que vem mais um episódio Do Inferno de Bolina Bolinha